Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Como tem passado? Olha, deixa a tia falar. Essa semana, vocês já buscaram trabalho avaliativo? Que tem um trabalho para ser feito. São todas as questões fechadas, né? E nós vamos, essa semana, passar pouca atividade. Vocês vão estar fazendo trabalho e algumas atividades de português. O que eu preparei para vocês? Uma revisão de português e matemática, tá? Que nós vamos terminar essa semana. E a partir, nós vamos ficar duas semanas sem ter aula online. Vocês vão descansar a cabeça para a gente voltar em agosto firme e forte. Tá bom? Vamos começar? Vocês vão copiar isso tudo no caderninho. A bola não passou tanta coisa. Vai devagar. Vocês vão ter a semana toda, tá? Ó, reescreva as frases substituindo por letra maiúscula. Aonde que vocês sabem? Onde que a gente usa as letras maiúsculas? Nome de pessoa, cidades, né? Nome de lojas. Brasil é um país onde sua capital é Brasília. Vocês vão procurar aí e vão ver onde que é a letra maiúscula. Camila brinca com Estela de Patiz. Pedro, Beatriz e Carlos vão viajar para os Estados Unidos. Adoro comprar nas lojas Americanas e Magazine Luiza. Moro na rua Jaber Alexandre Cecil. Tá? Então, onde que tiver que colocar as letras maiúsculas, vocês vão copiar desse jeito e depois fazer a frase novamente com letra maiúscula. Certo? Acentue as palavras e forme frase. Vocês vão acentuar, ver o que é o acento agudo. É o acento aberto. Acento circunflexo é o acento fechado. Então, vocês vão colocar o acento e formar uma frase com médico, estádio, coração, bambolê e judô. Tá bom? Agora tem mais dois exercícios ainda. Ó, continuando, a tia vai dar dois exercícios aqui de ortografia, tá? Complete as palavras com G ou J e copiar novamente seu caderno. Então, vocês vão copiar elas desse jeito, completar, se é com G ou J, e copiar na frente a palavra correta. Tá? A quatro. Ordene as sílabas e descubra qual é a palavra. Então, aí vocês vão, ó, usar a cabeça. B, que. Aí vocês vão ordenar e copiar a palavra na frente. Tá bom? Somente isso na aula de português e ortografia, essa parte todinha de português, nós vamos encerrar aqui. Tá bom? Eu quero bons descansos pra vocês. Descanso certinho a cabeça. Pra na hora que a gente voltar, tá firme. Tá bom? Um beijão. Até mais. Tchau. Obrigado.